O antigo farol na zona sul de Aracaju foi o ponto de partida escolhido para dar início a caravana divulgando a programação dos festejos juninos do estado No Sergipe a gente vende forró e vende sol e praia Então a gente começa a caravana hoje e vai para Alagoinhas Então a gente faz blitz em Alagoinhas e mostra no principal ponto de Alagoinhas o que o Sergipe tem de melhor A gente segue para a Feira de Santana, faz o jantar com os agentes de viagem e depois a gente segue para Salvador A ação é do governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Turismo junto com a Prefeitura de Aracaju e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe Vamos investir muito no turismo aqui da nossa capital, do nosso estado Hoje nós estamos dando pontapé nas ações, tanto do convênio com a Prefeitura de Aracaju também como convênio do governo do estado Vamos iniciar através da Bahia, aproveitar esse eixo rodoviário aqui A Bahia que é um grande emissor de turistas aqui para o nosso estado Vamos divulgar o nosso São João lá Uma equipe de aproximadamente 40 pessoas entre secretarias, profissionais de hotelaria representantes do município e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis irão percorrer cerca de 500 quilômetros Essa divulgação é o que todo mundo esperava, uma divulgação no raio de 500 quilômetros dessa região aqui da Bahia mesmo, que é a parte de Salvador, Laura de Freitas, Camassari, Feira de Santana Enfim, são essas regiões que a gente vai atuar, que são esse polo que é fundamental aqui para o nosso estado de Sergipe Somos vizinhos Junto deles, aquele pé de serra da banda, os três moleques Mais uma vez, a gente levando o nosso estado, Sergipe, para todo o Nordeste e em fronteiras, né? Lá para o lado do Sul também E para a gente é uma honra estar participando desse evento maravilhoso Seguindo aí com o nosso estado Levantando a bandeira de Sergipe Levantando a bandeira do turismo Sergipe é o país do forró Tem moça bonita e quem sobe Quando chega meio de junho A rua de São João O bom vai começar Lá, 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 lá